O Ministério da Saúde junto da Organização Menzis vão efetuar em setembro a pesquisa sobre a doença tuberculosa no território nacional. O Ministério da Saúde junto com a Organização Menzis lançaram o estudo Prevalência da Doença Tuberculosa em Dili. O Diretor Nacional da Saúde Pública, Frederico Bosco, informou que a pesquisa vai realizar em Dili e, posteriormente, vai estender a outros municípios. Segundo Frederico Bosco, o estudo é importante para detetar a causa do contágio da doença tuberculosa. Já o responsável de Menzis em Timor-Leste, Joshua Francis, compromete-se a apoiar o Ministério da Saúde para combater a doença em causa no país. O Ministério da Saúde efetuará o rastreio a 20 mil pessoas que estão provenientes de 58 aldeias no território nacional.